Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, pra trazer mais novidades do mundo do Free Fire Lembrando aí que acabou, né, mano, a série Baú dos Tesouros Mas hoje a gente vai tá abrindo aqui nesse vídeo também A gente vai tá abrindo aí todos os baús que eu consegui juntar Aqui na minha conta principal, cara Então já vai deixando um like aí pra fortalecer aqui, né, galera? Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações E galera, vamos aqui pras principais novidades de hoje Dia 31 de dezembro de 2019 Aí, chegando muita novidade Chegou esse Capitão da Tropa aqui, que é o banner que tá aparecendo aí pra vocês aí Capitão da Tropa, cara, eu jurava que essa skin viria ali no Diamante Royale, mano Mas não, a Garena, como sempre, né, sempre dando um jeitinho aí de sacanear com a gente, né? No final do vídeo, cara, eu vou mostrar um pedacinho de uma partida Que eu fiz da ranqueada da minha conta secundária Que inclusive caiu, não sou mais mérito na conta secundária Porque eu encontrei os benditos hackers E eu vou mostrar aí um compilado rapidinho no final da partida, tá? Então fica aí até o final pra você ver o que aconteceu em várias partidas Quando eu encontrei hackers, tá? Vamos lá, galera Royale especial, né? Que vai de hoje, dia 31 de dezembro, até o dia 4 de janeiro, mano Tá? Capitão da Tropa, a partir de 79 Diamantes Vamos ver aqui como é que tá esse banner, cara? Como é que tá esse momento? Ó, aqui era pra vir Ou a incubadora especial dos dinos E pra nós veio isso aqui, né? Aqui dentro tem as coisas que vem Se eu pegar repetido Eu vou ganhar aquele tokenzinho lá, né? Pra você juntar e trocar por mais O que eu achei de interessante aqui, mano? Tem essa blusa aqui Feminina Que é bem... É meio rara, assim, né? Põe poucas pessoas que tem ela Tem esse tênisinho amarelo Né? Que também pouca gente tem Esse pretozinho aqui também Que eu acho bem da hora ele Bem bacaninha Tem a bermuda grande aqui, ó Achei da hora também O smoking preto Que eu acho Show de bola também Pra usar com a máscara da caveira Fica muito da hora, né? É... Tem o pacote skatista Aqui, ó Só que não é bem o pacote, né? Ele tudo separado Tem feminino E o masculino aqui Só que não tá completo masculino Só tá só a bandana Né? Tem... E a cabeça Só a bandana e a cabeça O sapato Feminino da Techwear Certo? Cabeça de frango Que isso aqui ninguém comprava na loja Eles mandaram pra cá Agora, né? Pra se livrar Sem dar de fazer as pessoas usarem Essas orelhinhas do Leopardo Aqui, Fada da Floresta Que eles mudaram Era não sei o que lá Leopardo Agora tá com o nome Fada da Floresta Esse cabelinho aqui Que eu acho bacana Diaz Rosa Então tá faltando Vim também a skin dele Tá? Que no Brasil Não tem a skin Todinha Do Diaz Rosa E essa feminina E o grande prêmio Aqui, né, mano? Eu não vou girar agora, cara Porque pra mim Não tenho interesse Assim Ah, vai ganhar de uma de outra Não, meu, assim Assim não Assim não Vamos ver o que vem mais Aqui, mano, tá bugado No momento da gravação desse vídeo Agora são exatamente 7 horas e 15 da manhã Do dia 26 Dia 31, aliás Tá bugado isso aqui, ó Esse aqui era pra ser outro banner Tá aparecendo esse aqui Que do Natal, né? Tá aparecendo aqui Bugou Não sei o que que vem aqui Quando você clica aqui Manda pra cá Troca da árvore de Natal Galera Eu vacilei Não consegui pegar Porque aqui era pra estar É... 15, 15 30, 15 45, mano São 3 dias que já se passaram 28, 15 29, 15 Dá 30 30 Dia 30 Era pra dar mais 15 Que daria 45 Então eu acho que eu não vou conseguir pegar Porque eu vacilei aqui Era pra eu ter jogado E consegui Era pra estar com 45 árvores de Natal aqui Tá? E hoje mais 45 Mais 15, né? Que ia dar 65 Sendo que o evento vai só até amanhã, né? Vamos ver aí se eu vou conseguir, cara Beleza Mas... Isso aqui eu... Não tem mais Vamos ver o que tem mais aqui A recarga de fim de ano Eu já falei sobre essa recarga, né? Eu vou deixar pra recarregar, galera A... Dia 1º Por quê? Porque... Aqui, ó A recarga acumulativa minha Eu já zerei, certo? E ela zera as 4 horas da manhã Do início do mês Então... As 4 horas do dia 1º Ela vai zerar E vai abrir novamente Então quando eu fizer a recarga Eu vou ganhar mais 50 diamantes Só que o passe de Elite A pré-vena dele é só até hoje, né, cara? Então... Eu não vou comprar a pré-vena desse passe de Elite Até porque só uma Katana, velho Pra mim não interessa, não Primeiro que é só uma Katana Vai dar de mostrar no lobby e tal Mas... Cara, sei lá, velho A galera ainda vacilou nesse aqui E esse passe eu tava vendo As coisas que tem dentro dele Não tá lá essas coisas Então eu vou esperar esse passe aqui Lá pro final mesmo Igual o FRPE faz Deixar pro final Que é onde vai ter aí mais Desconto e tal Entendeu? Pode vir em Loja Misteriosa No final do mês que vem Pode vir vários outros eventos Que vai dar esse passe de Elite Com o precinho mais em conta Então não compensa comprar agora Promoção de fim de ano Eu já comprei o cartão de troca de nome, né Já comprei E galera, já até criei uma guilda nova Tá? É... Agora eu tô com uma guilda aqui na minha conta principal Que é a guilda Bluestacks, tá? Por que Bluestacks, cara? Muita gente pergunta assim Ah, mas por que Bluestacks, mano? Bluestacks é porque eu sou emulador, cara Eu jogo emulador Então eu criei essa guilda, Bluestacks Pra tentar trazer só pessoas que jogam no emulador, tá? E depois eu vou criar na conta secundária Uma conta pra mobile Porque essas duas contas Essas duas contas não Essas duas guilda, cara Porque eu quero formar um time bacana Pra gente poder jogar aí com outros youtubers Ou mandar convite pra outros youtubers e tal E a gente vai tentar sempre fazer cartão de sala Vou gravar as lives aqui nesse canal principal também Pra destacar mais a nossa guilda E assim a gente, sei lá Quem sabe um dia entrar num campeonato grande Então se você joga em emulador Manda o seu ID aí embaixo Fala que você joga Que eu vou tá adicionando aqui nessa guilda, tá? E no próximo vídeo eu vou falar a respeito Da guilda pra mobile, tá? Que eu também jogo no celular Mas é bem pouco, cara Aí vai ser um jeito de eu jogar com vocês inscritos E até treinar também em mobile Beleza? Vamos ver aqui o que mais tem E agora vamos abrir, né mano? Vamos abrir aí todos os baús Que eu falei que eu falei que ia abrir, né? Vamos ver aqui, eu tenho aqui os 30 baús Então fechadinho aqui, ó Tem 17 dessa cor aqui Que é mais raro, eu acho E tem 13 Acho que é 13 13 desse outro Então vamos abrir agora Cara, muito até... Tô muito... Olha, 13 Eu tenho que abrir de 10, hein? Vamos abrir de 10? Vamos ver o que que vai dar? Vamos lá Ganhei aqui dois emblemas Dois emblemas As isquinhas eu já tenho elas, né mano? Então não... Pra mim só vai contar os emblemas E os cartões de desconto Beleza, ganhei Eita, emblema Radar Mais emblema Mais emblema Mano, agora eu vou ficar gemadão Nesses emblemas, hein? Quantos emblemas eu dei? 395, cara Vamos ver, ainda tem mais 3 aqui pra abrir Vamos lá, vamos abrir aqui mais 3 Não vi nada de diferente, ó Só a parte de baixo Nessas caixas aqui Mais 4 emblemas A parte de cima Pronto Agora vamos nessa daqui, cara Eu acho que ia vir alguma coisa diferente, cara 17 Vamos abrir 10 Radar Mais 2 emblemas Então as cores ali não... As cores não mudou muita coisa não, né galera? Achei que ia vir alguma coisa diferente aqui dentro Mas não, só tá vindo emblemas Mais emblemas Mais emblemas Mais emblemas Mais emblemas E radar Ah, my God 421 emblemas Fiquei Vamos abrir mais aqui Mais 2, 2 Ué, só tá vindo de dois em dois, cara Mais 2, 2 2, 2 É, né? Essas aqui não veio nada, hein, velho Meu Deus Foi pra 445 emblemas Pelo menos no emblemas eu aumentei bastante, né, cara? Vamos ver aqui na moda O que que mudou aqui? Eu ganhei foi a parte feminina aqui, ó Mas eu não entendo por que que eles marcaram aqui, ó Com 4 dias Sendo que eu já tenho... Ah, porque eu não abri esse pacote Tá fechado aqui, ó Cadê ela aqui? Ela tá fechada Aqui, ó os pacotes, galera Que ainda tem aqui, fechadinho aqui, ó Cadê ela, cadê ela, cadê ela Eu tenho ela aqui Aqui, ó Fechadinho, ó Tem bastante skin feminina fechada, tá? Que eu não abri Porque umas eu já tenho Outras eu não abri Aí, que legal Tem esse aqui Vem da hora, né? Acho bonitinho Tem essa Tem várias outras Mas um dia eu vou fazer Mostrando na minha conta toda Todas as coisas que eu já tenho aqui na minha conta E aqui, galera, sumiu Não tem mais aqui, né? Aquele íconezinho pra gente pegar Olha, tem mais um aqui pra me coletar mais duas caixas Vou fechar Não, só uma, só Agora eu preciso de mais 15 Pra conseguir mais uma, cara Eu tenho três baús Eu tô guardando esses baús, galera Por quê? Porque esses baús aí Aqui eu tenho quatro baús Eu tenho já todos esses aqui Só tá faltando Essa aqui eu já tenho Eu não sei porque ele tá bugado Tá desse jeito, mas eu já tenho Eu não tô abrindo porque ele tem isso aqui, ó Comida de pet, mano Aí tem um ticket diamante Isso aqui E tem um cubo, né, cara? Então eu vou juntar o máximo que der A hora que eu precisar de um cubo Eu venho aqui e abro eles Na esperança de pegar um cubo mágico, cara Por isso que eu não tô abrindo Bem, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se você gostou Se você quer ver um vídeo aí Mostrando toda a minha conta aí E todos os itens que eu tenho Comenta também, tá? Comenta aí o que você achou a respeito do passe Se você vai comprar ou não Lembrando, galera Que no meu canal secundário Batendo mil inscritos lá Eu vou tá sorteando um passe de elite aqui Tá bom? Então vai lá Se inscreve Comenta Vim pelo Marcelo Tech Ou comenta Quero ganhar o passe Ou algo assim Eu vou tá sorteando lá No meu canal secundário O link tá na descrição No meu canal de Gameplay Beleza? Vou ficando por aqui Olha aí, ó Não tô falando É hack contra hack, galera Olha a velocidade Que ele tá se movendo Presta atenção Olha aí, ó É hack contra hack, meu filho Tá difícil É hack contra hack, meu filho É hack contra hack, meu filho Olha só, cara Se escopo, mano Para, véio Deixa eu ver aqui Olha lá Olha aí Já era O cara caiu lá de cima, velho E ele foi nesse jogo Pra isso aí, ó Se liga aí nesse cara Olha a velocidade que esse cara corre Olha a velocidade que ele tá correndo Isso é normal Calma que ele vai mostrar agora Do que que é o hack dele Pera aí, ó Não Ele não quis matar o cara Ele não quis matar o cara Aí, ó E aí? Compensa jogar ranqueado, velho? Ele já sabe que tem um atrás do muro ali, ó Se liga só Ele tá indo atrás do cara Olha só E aí? Aí, ó Viu como ele sabia que o cara tava ali, ó? Mano, ele deu de troço bom na cabeça do cara, velho Tanto que, ó A roupa Olha aí 150 Já era Quase não tem dano essa arma dele, né? Mano, ele tá quebrando o gelo daqui, velho Cara, ele tá dando espadada quebrando o gelo de longe Agora que eu vim ver Mano do céu O que que é isso? Ele tá matando... Aí, ó Olha só, velho Ele quebra o gelo de longe Mano, que hack sacana, velho E os caras da like, velho Meu Deus, já o mundo tá acabado Comenta aí, galera O que que você acha desse hacker aqui, velho Olha quantos pontos eu perdi, velho Minha, mano Aí 35 pontos Daqui a pouco eu sou platina, velho Deixa o like aí Compartilha o vídeo, galera Fui E aí E aí Obrigado.